Angolano chora ao falar do Brasil. Por que razão ele chorou ao falar do Brasil? Salve, seres humanos! Tudo bem com vocês? Eu estou de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste vosso canal. E começando, não esqueça de deixar aquele seu like. Inscreva-se no canal caso seja novo e faça parte dessa maravilhosa família. Que o vídeo de hoje será um vídeo muito top, porque nós vamos conferir o depoimento de um angolano que ele chorou falando do Brasil. E sem mais delongas, bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó, interessante! Lembrando, família, que o vídeo original está na descrição do vídeo. Confira o canal do Primata. Bom, Tavares, eu tenho aqui esta camisola nas minhas mãos, que no Brasil chamam de camiseta. Ok. E para mim esta camisola é histórica. Ok. Que bom. Começou bem. Manda Vaz já sabe, eu me identifico muito com os brasileiros. Por isso, eu considero sempre um negão angolano brasileiro. Oh! Um negão angolano brasileiro. Gostei desse. Sim, meu. Já estou emocionado. Esta camisola eu adquire no Brasil. Ok. Lá mesmo, na que era prometido, hein? E quero ter ela como um monumento histórico em minha casa, quando nós estivemos lá. Ok. E eu prometi não jogar fora esta camisola. Não, não pode. De tanto eu usar, ela rasgou aqui. De tanto usar, hein? De tanto usar. Porque eu usava ela em conexão sempre com esta bandeira, todos os finais de semana. Ok. Com a bandeira da mão. Para adicionar ambas as bandeiras. Ok. E sonho um dia que eu estiver no Brasil, eu vou colocar em algum lugar assim, dar a maior segurança e ficar lá no centro da nossa casa. Ok. E ela rasgou aqui de tanto eu usar. Porque... Nossa, mano. Que emoção, mano. Eu vou usar ela até o último dia da minha vida. Meu Deus, mano. Eu não vou jogar essa bandeira fora. Nunca. Perdão. Essa camiseta. Mano, é emocionante. É bastante emocionante. Ele tira aquilo que ele sente pelo Brasil e tenta nos transmitir com palavras. O que acaba sendo muito emocionante. Está a me tocar. Está a me tocar. Porque é dessa forma que, nossa, muita gente pode não perceber o quão nós gostamos do Brasil. Então, quando eu vi um irmão angolano mostrando isso, mano, é emocionante. Não tem grande significado para a minha vida. Eu amo essa nação. Oh, meu Deus. Desde a infância. Deus sabe todas as coisas. É. Desculpa. Deus sabe. Então é isso. Em que ano compraste esta camisola? Foi uma oferta em 2017. Em 2016. Mato Grosso do Sul. Oh, ele viveu em Mato Grosso do Sul, lá no Brasil, né? Ok. Mato Grosso do Sul. E... Isso é guardado. Bem guardado. Acho que vou procurar um quadro. É. Vidrado. E vai ficar bem no centro da minha sala. Falei com a sua esposa. Atenção. Ela me chamou de brasileiro. É, é um angulário brasileiro. Isso acontece muito conosco de África, né? Quando nós entramos muito mais na cultura brasileira, acabam nos dando nomes de brasileiro. Assim como eu aqui, no meu bairro, me chamam... É a Brazuca. É a Brazuca. Eu, para mim, já é normal, né? Você chama o pastor de brasileiro? Oh, ele é pastor. Ele é pastor, pelo que tu vai perceber. Falaram pastor. Ele é pastor também. E ele se identifica muito com as brasileiras. Oh, que bom. Muito, muito, muito mesmo. Ok. Então, eu chamo ele de brasileiro. Para mim, ele é um brasileiro. Oh, é Brazuca. Eu não chamo Maricinho. É africano-brasileiro. Eita, não tem cura, meu Deus. Não tem cura. Por causa dele, acabei sendo brasileira também. Oh. Por causa dele, ela também engrenou até no mundo dos brasileiros. Olha, eu acho que também vou puxar muita gente, porque, por exemplo, os meus pais também sabem que eu gosto muito do Brasil e tudo mais. Eles, até meu pai já costuma até falar do jeito brasileiro quando me encontra, disse E aí, meu cara? Fala assim, meu pai. Então, entramos nesse clima. Eu acho que também já puxei várias pessoas. E eu... Ai, ai, ai. Que emoção. Nunca sonhei como ele. Ok. Estar lá desde a adolescência, que ele vem sonhando. Uhum, é. Por intermédio dele, eu acabei amando o Brasil. Oh. É o Brasil, ele só em casa. É o povo brasileiro. É. O melhor do Brasil são os brasileiros. Não se esqueçam disso, né? É o povo abençoado. É. É o povo acolhedor. É. Eu amo o povo brasileiro. Oh. Eu sou e grandemente. Mano, é muita emoção isso, mano. É emoção, meu Deus. O povo brasileiro. É. O povo abençoado. Brasileiras. É uma benção. É uma benção. Eu costumo até falar para vocês, família, que o que vocês têm é uma benção, que uma qualidade que muitas outras culturas, outras nações não têm. Acolhedor, muito amorosos, dar amor ao próximo, que vocês conseguem fazer demais. Meu Deus, o sonho é o mesmo, Cariço Tavares, conforme havia dito também na entrevista anterior. Pela graça de Deus, eu e a esposa do Senhor nos concedeu o ministério de trabalhar com pessoas que vieram do mundo do crime. Começando aqui em Angola. Primeira igreja em que nós pastoreamos. A maior parte dos jovens que lá se converteram, que hoje são pastores, jaconisas, missionários, viram do mundo do crime. No Brasil a mesma coisa. Eu gosto de pregar nas favelas e nos serviços prisionais. Agarrar no braço daqueles presidiários e orar por eles, eu acho muito significativo. Muito. E eu quero continuar fazendo esse trabalho. As clínicas de recuperação. A esposa já se imagina lá também, na parte feminina, no presídio feminino. E é o que mais nós gostamos de fazer, Cariço Tavares. Pregar nas igrejas, nos públicos é bom. Eu sou também um pregador itinerante. Eu gosto, amo. Ela também é uma pregadora itinerante. Pela graça de Deus. Glória a Deus. Mas a nossa maior paixão é trabalhar com este público em específico. É. Amar os demais. É. E tenho a plena certeza e convicção que a alinhão de Deus nos vai levar. Acredito. A fé primeiro. A fé. Eu acho que, de uma certa forma, nós temos que tentar buscar as pessoas que estão a tentar se perder no mundo de Deus. Temos que tentar buscar as pessoas que não têm mais esperança. As pessoas que tentam se desviar dos caminhos de Deus. É lá onde nós temos que buscar. Onde as pessoas pensam que simplesmente viver é praticando malefícios para os outros. Então, é lá onde nós temos que atirar as sementes, né? A palavra de Deus tem que soar mais para essas pessoas. Porque até lá tive a graça de trabalhar como terapeuta para dependentes químicos. Ok. Isto numa clínica de recuperação numa das cidades do interior de São Paulo. Ok. E creio que vai ser histórico. Vídeo emocionante. Vídeo emocionante. Gostei bastante. Gostei bastante. Infelizmente, o vídeo terminou por aqui. Foi um vídeo muito... Me tocou. Me tocou. O quão eles simplesmente não são de palavra. Ele conviveu aquilo no Brasil. Aquela camiseta significa bastante para ele. Assim como essa que eu já recebi. Foi a primeira família, né? A primeira camiseta que eu recebi do Brasil. Para vocês terem ideia, essa camiseta eu recebi antes de ter canal. Antes de... Não antes de ter canal, porque eu tenho meu canal em 2013 e outro em 2015. Eu recebi essa camiseta e ainda fazia tutoriais. Para vocês terem noção. Eu recebi essa camiseta porque um inscrito brasileiro, um membro daqui do canal, viu que eu fazia tutoriais e um dia eu ajudei ele a um tutorial que tinha a ver com o celular. Então eu percebo que você puxa mais de coisas do Brasil e eu recebi essa camiseta. Foi a primeira. Antes de começar a fazer intercâmbio cultural. É por isso que já é muito antigo. Acho que foi em 2018. Quando eu recebi essa camiseta aqui, já faz tempão, né? Então é gratificante. É gratificante. Família é gratificante mesmo. E o amor que vocês dão a nós africanos, vários, de vários povos. E só ontem eu estava a acompanhar uma notícia aqui sobre a tragédia dos terremotos lá na Turquia. Então eu vi que a Força Aérea Brasileira, junto com muita gente que se disponibilizou, voluntariamente se disponibilizaram para apoiar. Muita gente eu vi que nós, o povo brasileiro, mesmo em situações difíceis, está lá. Vimos isso também com o povo moçambicano, com o novo ciclone. O povo brasileiro esteve aqui para apoiar. Então é gratificante ver, não só eles, vários outros países. Mas isso eu quero dizer que o povo brasileiro sempre está lá para ajudar. Não só em momentos tão difíceis como esse. Até para mim, tem momentos que eu até digo isso, mas aquilo. Vocês dão aquela força. Eu sou o Bento, é isso, mas aquilo. Então isso é muito especial. Eu sou muito grato por isso. Muito, muito, muito grato, família. Este vídeo acaba mesmo me abrindo também, né? Sendo sincero, tirando aquilo que eu sinto por vocês. Aquele amor que vocês também dão por mim. Faltam palavras para agradecer. O quão eu também fico feliz. E que seja sempre assim. Porque o melhor dos brasileiros, eu sempre falo. O melhor do Brasil são os brasileiros. Nada seria no Brasil se não fossem os brasileiros. Porque todo esse carinho é porque vocês têm essa qualidade. Que outros países, os outros povos não têm. Eu digo até para o próprio meu país. É muito difícil encontrar pessoas que são solidários. Pessoas que sabem amar ao próximo. É raro, mas eu vejo bastante isso no Brasil. Que independentemente, até para os cachorros, animais. Vocês dão tanto amor, o que é bem difícil encontrar aqui. Então, se não vou falar bastante. Se não vou falar bastante. Mas sou grato mesmo por tudo. E também que esta camiseta e esta bandeira aqui atrás. Que eu recebi da Amanda. Ela é do Espírito Santo. Vitória, né? Isso, né? Então, é muito especial para mim. Quando eu acordo, eu não tiro essa bandeira. Eu sempre acordo, eu vejo. Nossa, eu vivo com o povo brasileiro. É como se fosse uma representação vossa aqui na minha casa. Então, eu espero até um dia eu ter uma placa do YouTube. Que eu vou colocar ali atrás. Que é aquela placa que eu vou colocar. E vou olhar para sempre. Nossa, aqui eu tenho todos os meus amados do canal. Neste canal. Nesta placa do YouTube. Que estará a identificar todos vocês. Então, é isso, família. Obrigado por terem conferido. Eu gostei bastante desse pastor angolano. Ele mostrou. Ele tirou até as lágrimas. Expressando amor. Eu inesperava. Eu não sabia que ele já foi para o Brasil. Mas eu percebi que ele já fez muito até trabalho lá no Brasil. Pregou nos hospitais. Nos lugares de reabilitação. Os dependentes químicos. Ele fala que era ali onde ele tinha mais força para pregar a palavra de Deus. O que é gratificante. Porque nós temos que carregar mais almas para Cristo. Então, foi gratificante. Foi gratificante. Beijos, família. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça de deixar aquele seu like. E comentem aí embaixo o que vocês acham. Desses vídeos. Das pessoas expressando aquilo que é o sentimento que eles sentem pelo povo brasileiro. E já estou começando a gaguejar. Porque estou ficando muito emocionado. Mas é isso, família. Obrigado. Obrigado. Sem cessar. Muito, mas muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.